A gente pode sistematizar todas essas propostas, a que for de um âmbito municipal, vamos estar caminhando, sistematizando, caminhando por estrutura municipal, as propostas de âmbito estadual, vamos estar sistematizando e caminhando essas propostas para a comissão preparatória daquilo da Conferência Estadual da cidade e o mesmo acontecerá em relação das questões que tinham na semana, uma questão de questões bacana, bem elaborada e acho que está todo mundo de parabéns, quem participou desse debate, que eu tenho que fazer essa proposta, um todo mundo de parabéns, acho que é interessante, mas antes disso, alguém ter alguma posição contrária desse tipo de recaminhamento? Eu só gostaria de reforçar que o fato, eu, o presidente, realmente achei fantástico, acho que o trabalho foi muito sério, muito bom, e as propostas são muito interessantes, eu acho que vale a pena se contemplar todas as propostas, porque ao esgotar, se não a possibilidade de isso acontecer, ao esgotar, talvez conversaríamos a comunicação, a história traduziu muito bem, necessitando eu, principalmente, acho que o que é muito interessante. Concordo plenamente com você, então, não está contemplando todas as propostas. Vamos só acertar agora na questão da tarde, tem duas questões para a gente fazer, tá? Sim, você tinha a primeira pergunta lá, se alguém discordar pela proposta, acho que assim, tem um problema das propostas, pelo mesmo que me chamou muita atenção, do ponto de vista de discordar, que é a questão dos impostos lá, e de diminuição de imposto no setor de imposto, acho que precisaria ficar um pouco melhor pontuado, por que que esse setor teria, teria, vou te dizer, são outros setores, né, porque foi falado várias vezes de aumentar a taxa de custo, de ter comida, de diminuir a custo e tal, quer dizer, o custo tem que ir de algum lugar, né, então acho que são propostas, dentro, né, dentro, hoje em dia, você está falando que tem que aumentar a taxa de custo, mas está dizendo que tem que diminuir a arrecadação do outro lado. Essa defesa, né, da arrecadação, da capacidade de investir, né, na administração que tem, acho que é muito importante, então, assim, eu não vejo esse, em vez, né, ou por isso, não é por bons olhos, é que tem que diminuir o custo, a arrecadação, por alguma coisa, eu sei que fique melhor pontuado, né, o que que seria, o que seria nesse caso e no nome do outro, por exemplo, qual é o custo, qual é o custo que está pesado aí, sai porém, sai por aí, sai por aí, sai por aí, tá, tá, vai, né, marca blanca, né, eu sei o que falei. Essa, essa ideia, Júcio, ela já está sendo discutida a nível federal, por que isso? Porque o que a gente pensa só no carro, no carro, no carro, no carro, por aí, não por que nós que temos carros, passamos a usar o license, né, seria uma facilidade de descrição da tarifa também para aquelas pessoas de baixa renda, porque a tarifa hoje é nível A nível nacional, é um tarifa caro. Desculpa, hoje você está aqui por dentro, mas é um tarifa caro. A nível nacional, em qualquer cidade do Brasil, a tarifa do transporte público é cara. E por que se dá incentivo para a indústria construir carro e não dá incentivo para a indústria, das empresas processionárias, diminuir a tarifa para que as pessoas que tenham mais condições, que tenham menos condições, andem de outras? Essa é a minha defesa. A defesa que eu tenho é essa. Ou seja, dá incentivo para a Ford, para a Volkswagen, para a Fiat, comprando em empresa e para outras empresas não se dá incentivo. Quer dizer, facilita para se comprar mais caro, mas não se facilita para que as pessoas possam andar de onde? Então, tem que se reduzir, sim, os impostos de combustível, os impostos de manutenção, os impostos para que as empresas possam contratar melhor os funcionários, para que tenham-se também condições melhores e andar de onde. Essa é uma proposta de mobilidade. A gente tem que focar em outras montagens de transporte. Leandro, o nosso grupo aqui não foi falado. Nós cometemos um ato. Nós colocamos essa proposta de estar contemplando a ciclovia no município. que é o problema de mobilidade urbana. Vamos lá no saldo da história. A gente foi pela sombra. A gente é muito senhora, assim, que para o departamento, depois de um departamento, o nosso treinamento é muito mais passado aqui, a mobilidade urbana. E quando nós falamos na tripana, é provado que as forias, que as forias do que eles se reem estão, e deixam nada dentro do perventor. Só que, quando o alerta tem as ruas um pouco estreitas, consequentemente, alguns pontos que podem se implementar, e agora, mais outros projetos novos de blocamento poderão ser contemplados e, ao mesmo tempo, elas também têm uma colocação nas áreas verdes, nas áreas adicionais, que essas áreas, próximas dessas áreas, podem até ser utilizados. Então, é um projeto que deve estar dentro do plano diretor e vai ser reabilizado para os novos projetos de traçamento de blocamento, e ela é secretária nessa área e aprova esse projeto. Não é isso? Só um coisinho. Deve essa proposta da União Internacional. Qual que é a proposta? Eu vou fazer a redução de impostos que honeram as tarifas de transporte coletivo, com as devidas contrapartidas das empresas de transporte coletivo. Eu não falei ônibus, só que você tem, pode ser barco, pode ser, eu acho assim, ou a mobilidade só tem que ser facilitada. Transporte coletivo tem que ser incentivado. Hoje, hoje, você está sendo construído para o automóveis. Então, é... Então, é... Um negócio de carros, um negócio de carros no Brasil é muito grande. Então, você tem uma customização de sons, de amezinho, uma série de coisas. Tem um pachê, tem um pachê, um pachê, um pachê, um pachê, um pachê, um negócio de carro, todo esse setor de carro que entrega muita gente, uma ideia de problema, eu acho que tem isso, mas não quer dizer que você tem que andar de carro, não andar de carro. Então, agora, se esse setor precisa, nesse tempo de custo que está muito caro nesse tempo, a gente já fala para esse sentido, por um lado, qual é que é o custo que está aqui, 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 está aqui. Se você tem custo federais, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Qual é que é o custo principal que pode poder fazer esse tipo de dinheiro agora? Se a gente concorda internacional, por exemplo, nós não temos a capacidade de definir, fazer impostos e amigos, a gente só fala assim, vamos funerar o sistema. E só para encerrar, só para esse tempo que eu vi, que eu achei muito interessante, que eu, a pessoa falou o seguinte, para esse desenvolvimento, não é aquilo que pode reduzcar, é aquilo onde ri, quando a gente transporte coletivo. Prefiro, Joutinho. Só para o estilo, eu estou esquecendo, eu estou esquecendo, eu vou ver, ele me lembrou assim, tem uma questão da ciclovia, a primeira ciclovia que será implantada, em Porto Alegre, é na DIC 2. A DIC 2, ela tem uma ciclovia projetada nela inteira, ela não viria pela ponte, e a gente tem contato com o secretário de obra, ela vai ser interligada pela ponte e vai chegar até o terminal rodoviário. E ali nós vamos colocar bicicletário, para que as pessoas do bairro São Geraldo, para que a região toda possa vir de bicicleta, deixar a sua bicicleta ali e possa ir ao trabalho e a mesma coisa, retornar. Agora, todas as vias projetadas em Pouso Alegre, elas devem contemplar esse problema, todas elas, inclusive uma que nós estamos projetando lá, ela já contempla também, porque hoje a cidade, como você viu, eu disse, são ruas muito estreitas, que às vezes nem calçada tem, nem calça se tem que andar para dormir na rua, a mão do senhor José Paulino, por exemplo, ela é estreitíssima, eu que sou mais gordinho, não passo a calça. Gente, vamos lá, vamos lá, são, acho que debates importantes, mas são boas, vamos sistematizar, determinar dessa forma, e com certeza o debate tanto da instituição atual quanto do nacional, da cozinha, como com essa situação é mais bom, sem melhorar. Nós temos ainda duas atividades, uma das atividades é a aprovação das entidades que foram parte do mundo, nós temos aqui 20 entidades inscritas, participadas da conferência e que foram parte do mundo. Não, só pode ser de forma das entidades, as entidades do mundo, perfeito, são duas questões que vão ter que falar, são duas questões, tem a questão das entidades que vão concordar, e primeiro são os delegados, representantes da sociedade civil, que vão participar da conferência e agora, então são duas questões, tem a pensar, a gente vai ver a questão das entidades, primeiro, e depois eu vou falar sobre isso, só para acontecer, é claro, em relação das entidades, hoje nós vemos no conjunto, 20 duas entidades, aqui, isso aparece a conferência, porque eles que estão levando na conferência, entidades que são levando na conferência. Para essa, aqui, nessa conferência, participar, 20 entidades. Então, minha proposta, é que a gente aprova todas, vou ver depois, aprova todas as entidades, depois vai para o prazo, para que, com a composição do conselho, aí a gente vai ter encaminotado, para que as entidades indiquem suas representantes, suas sociedades civil, e aí depois dessa eleição, a gente faz a eleição lá, de quem que vai ter eleição diretamente daqueles, quem é titular, quem é soprende, as guerras mais definidas, e só as entidades. Eu vou só dar uma olhada nas entidades para saber quais entidades vão participar. A proposta é essa. Todas as entidades que estão aqui, hoje, às 20, vão fazer parte do Conselho Desenvolvimento Urbano. A eleição do Conselho Desenvolvimento Urbano será uma outra oportunidade. A ideia da entidade, por exemplo, é que indica um titular e um soprende. Qual é o titular, qual é o soprende, aí a gente vai ter essa questão lá na frente, depois. A entidade, o reino, o conceito, a gente vai ter. As entidades são assim, associação cultural, comunitária.